Olá pessoal Itias, está começando o Vlog na Mão. Eu sou o Umberi Fora, bem-vindos ao meu canal. Então, esse é um quadro que já existia no canal há muito tempo, sendo que eu fazia sem pensar, era algo que, sabe, que funcionava bem, o pessoal gostava e... Então eu vou fazer, vamos lá, começando. Estava eu pensando aqui, cheguei da academia agora, né? Ai, peraí, tem que colocar isso aqui pra secar. E assim... Eu fui trocar de roupa no meu quarto com a porta aberta, né? Aí automaticamente o cérebro começa a imaginar um milhão de cenas, tipo, pô, se alguém aparecer, estou sozinha em casa, tá? Só pra deixar bem claro. Por isso que eu não fiz questão. Nem o cachorro, eu chamei e não respondeu quando eu cheguei. Olha como é que são as coisas. Peraí, 25, 20 minutos, 22, enfim. Peraí, 22. Aí comecei a... Tipo, porque a cueca de baixo estava molhada, né? A sunga, porque eu fui pra academia. Enfim. Aí... Peraí, que estou separando aqui as coisas que estão tudo emboladas aqui no meio das coisas. Estou sem cueca. Enfim. Ai, cabeçal. Entendedores entenderão. Aí eu pensei, pô, eu aqui, né? A porta ali aberta. E eu trocando de roupa. Aí eu pensei, pensou se alguém aparece? É engraçado, né? Quando você não quer ver alguma coisa, não importa quanto tempo você olhe, mesmo sem querer, meio milésimo de segundo, é suficiente pro desgraçado do seu cérebro pegar e tirar uma foto daquela desgraça e você ficar com aquilo na mente pra sempre. Você ficar tipo... Nossa, eu não queria... Tipo assim, você vê uma pessoa pelada. Uma pessoa que você não tem atração nenhuma, que você nem sequer queria ver. Que você olha e fala... Hum... Não é meu tipo, no caso. Não é que seja feio ou que seja ruim. É porque não é o meu tipo, entendeu? Ou é alguém que não... Não tem nada a ver, sabe? Uma coisa com a outra. Aí você vê... E a cena também nem sempre é tão bonita. E é incrível. Tu faz assim, ó. Tu tá aqui, né? Aí tu vira e a pessoa tá pelada. Tu faz assim, ó. Oh my gosh! Tipo, meio milésimo de segundo. Tu conseguiu ver cada centímetro, milímetro, tudo... O teu cérebro capturou tudo. E quando tu faz assim... Tu continua vendo essa desgraça. Apaga, apaga. Não apaga. Aquilo ali vai ficar... É igual uma tatuagem. Vai ficar aparecendo na tua vida. Nem a Lazy tira. Mano. Por quê? Me explica por quê. Aí eu passo 10 horas estudando. Eu passo horas... 10 horas é muito, né? Eu passo horas estudando, lendo o negócio, tentando memorizar, gravar. Não consigo. Agora eu vejo uma desgraça em meio milésimo de segundo. E fotografo. Eu consigo reproduzir tudinho, cada detalhe. Com a foto que o meu cérebro miserável... Brasil, réu, 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 réu. BR, réu, 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 melhor dizendo. Tirou em meio milésimo... Ai, meu Deus. Tem uma fita aqui na parede que eu colei. Por quê? Não lembro. Ah, que eu tava medindo pra poder fazer vídeo. Sem tanguinha pra gravar pra mim. Eu tava colocando o ângulo. Enfim, pessoas, a partir de hoje teremos vlogs assim. Se possível, diariamente, porque... Vlog de mão é diretão, então... Se inscreve no meu canal. Que é, vou tomar o banho. Eu vou comer. Beijo.